Olá, boa tarde a todas e a todos, eu me chamo Carlos Eduardo Reining, eu sou antropólogo, sou professor e pesquisador da UFG, do núcleo chamado Sertão, nosso núcleo de ensino, extensão e pesquisa em gênero e sexualidade aqui da UFG, e eu venho pesquisando curso da vida, em envelhecimento, gênero e sexualidade desde o final da minha graduação, então há mais de 15 anos eu venho pesquisando essas temáticas, a minha tese foi diretamente sobre essa questão, trabalhando com a análise de envelhecimento e sexualidade de homens com práticas sexuais homeróticas, na minha idade e na velhice, e atualmente eu tenho pesquisado o nascimento de um novo campo de discursos e práticas chamado Gerontologia LGBT, que é um campo que tem analisado questões relacionadas à diversidade sexual de gênero e que já tem 50 anos de percurso nos Estados Unidos. Bom, a minha fala de hoje, ela se intitula Covid-19, velhices e diversidade sexual de gênero, como está constando aqui embaixo, né? E eu queria primeiramente agradecer muito a toda a equipe do Pagu, que é um núcleo muito importante na minha própria formação, no meu doutorado, eu tive interlocução bastante intensa com as colegas e as amigas do Pagu, e agradecer sobretudo a Regina Fachini, a Carolina Parreiras e todas as pessoas diretamente envolvidas no momento Covid aqui, né? É uma iniciativa muito bacana. Bom, a fala de hoje, ela é uma fala dedicada, na verdade, né? Eu dedico essa fala a um conjunto de pessoas que estão sendo diretamente afetadas pelo momento que a gente vive agora, né? Da pandemia da Covid-19, então eu dedico essa fala para o Flávio Migliatti, para a Miss Bia, para George Floyd, para João Miguel e as dezenas de milhares que partiram e que ainda partem. Bom, eu preparei um texto para poder não me perder muito aqui na minha fala, então eu vou tentar fazer uma leitura fluida aqui e, enfim, para tentar garantir a concisão. Bom, escrever e falar sobre o que tem ocorrido tem sido muito difícil. Respirar também. Tudo se passa como se fosse preciso e até mesmo esperado deixar morrer a quem se supõe estar mais próximo, de todo modo, de todo modo da morte. A pandemia da Covid-19 tem gerado e mobilizado uma profusão de concepções, discursos e práticas conflitantes sobre a velhice. O caráter variável, complexo e dinâmico desse momento da vida foi apontado em muitas obras. Mas a pandemia tem trazido à arena pública concepções limitadas, às vezes ultrapassadas e, sobretudo, problemáticas sobre a velhice. Temos acompanhado memes sobre véios trancafiados pulando o muro de casa, desafiando a exigência de isolamento social, retratados de modo infantil, irracível, estereotípico, ridicularizante. E essas imagens, esses memes, circulam aos montes. Tal fluxo de imagens, em muitos casos, reatualiza noções de pessoas velhas como sem autonomia, subjugadas, com capacidade de agência, racionalidade e bom senso questionadas. Como se não bastasse, vários discursos governamentais têm banalizado a ideia de idosos como um fardo social, produzindo a percepção preconceituosa e perigosa de que vidas velhas seriam dispensáveis, pouco relevantes, indignas da proteção coletiva e do Estado. Esse conjunto de questões, além de meramente sinalizar alterações discursivas, tem criado uma arena permissiva para sérias e cruéis práticas de violação de direitos humanos de pessoas idosas. No contexto pandêmico, velhas e velhos se tornaram extraordinariamente vulneráveis. Velhice e vulnerabilidade, entretanto, não são referentes estáveis, monolíticos, homogêneos. Pessoas velhas, que são pobres, periféricas, negras, indígenas, LGBTI, com deficiências, com doenças e condições de saúde pré-existentes, moradores de regiões rurais e sem acesso regular a serviços de saúde, têm sido atingidas com particular força. A pandemia se tornou um sítio de intensificação de diferenças e de desigualdades estruturais no Brasil. A letargia nas ações relativas ao fortalecimento do SUS para a pandemia, a lentidão na liberação do Auxílio Econômico Federal a necessitados, o aumento nos feminicídios e nas violências domésticas contra idosos e idosas, a continuidade dos assassinatos racistas por agentes do Estado nas periferias, e a proposital negligência desse governo federal em relação a favelas, periferias, quilombos e povos indígenas do país são hipervisíveis e impossíveis de ignorar. Tais posturas estabelecem práticas de governo que a Chile Ndembe poderia considerar como uma necropolítica brasileira, tendo em mente o poder e a capacidade de decidir quem pode viver e quem deve morrer. O filósofo, esgarçando o conceito Foucaultiano de biopolítica, pondera que fazer morrer ou deixar viver constituiriam os limites da soberania e seus principais atributos no contemporâneo. Nesse sentido, a soberania consistiria justamente em exercer um controle sobre a mortalidade como revelação e manifestação em si do poder, produzindo, entre outras questões, o assassino do inimigo, o assassinato do inimigo, com um objetivo primeiro e absoluto. Deixemos agir o vírus, pois boa parte dos nossos problemas simplesmente desaparecerá. Parece ser o lema dos admiradores de Goebbels e Mussolini por esses lados dos trópicos. A vulnerabilidade de velhas e velhos em nosso país já seria algo de cortar o coração se considerássemos somente o risco de contaminação com o vírus em si. Mas tais formas cruéis de administração necropolítica criam abertamente práticas de saúde eugenistas. As discussões sobre critérios para priorização de pacientes nas UTIs superlotadas quase sempre estabelecem um a priori de que a idade é um dos principais fatores em jogo. Torna-se um dado inquestionável que os mais jovens deverão ser priorizados quanto a leitos e respiradores em caso de lotação ou falta de equipamentos disponíveis para todos. E é raro encontrar questionamentos críticos na arena pública do tipo quem estabeleceu esses critérios? Quais são as suas bases? Quais são os seus efeitos? Como chegamos a esse tipo de concepções tão absolutamente gerontofóbicas? Em um contexto pandêmico, a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto da Pessoa Idosa os quais regulamentam os direitos das pessoas na velhice e proíbem a discriminação por idade se tornam repentinamente sem efeitos, suspensos, negociáveis. A combinação de ausência de planejamento e preparação sérios, consequentes e prévios à chegada da pandemia, um negacionismo extremo quanto aos conhecimentos epidemiológicos disponíveis, a dicotomização neoliberal saúde versus economia, com preeminência óbvia da última, unidas à reafirmação da velhice como uma espécie de antessala da morte, ignorando direitos humanos fundamentais, o aumento da longevidade e os novos significados desse momento da vida, constroem um momento extraordinário de laissez-faire, laissez-passer, necropolítico, digno de condenação no Tribunal de Aya. Bolsonaro, aliás, já foi denunciado nesse Tribunal Internacional por crimes contra a humanidade, ao estimular o fim do isolamento social a qualquer custo. O presidente e sua equipe têm continuamente sinalizado para o fato de que a responsabilidade sobre o cuidado das pessoas idosas seria das famílias, e, em última instância, do próprio indivíduo velho. Ao defender a reabertura do comércio, Bolsonaro afirmou que apenas os idosos deveriam respeitar os protocolos de distanciamento, ou seja, o isolamento vertical visto como ineficaz e equivocado de acordo com epidemiologistas e a OMS, e que, abre aspas, Esse tipo de declaração, além de mobilizar uma ideia antiquada e conservadora de velhice, o vovô e a vovó, tutelados, ontologicamente coisificados, postos em um canto como parte da mobília da família, se baseia e propaga concepções neoliberais de desresponsabilização absoluta do Estado pela gestão do bem-estar e da saúde da população. Para tanto presidente atualmente com 65 anos de idade, com um histórico de atleta, que obviamente não se concebe como idoso, privatiza em seu discurso a gestão da saúde e bem-estar social de pessoas velhas na pandemia, passando-as para a família ou mesmo para o indivíduo. Há algumas semanas, uma interlocutora de campo de São Paulo, que aqui chamo de Leonora, nome fictício, de 67 anos e que se define como negra, lésbica, cisgênero, de classe média e professora aposentada, após um dos pronunciamentos de Bolsonaro na TV, defendendo o isolamento vertical, afirmou, abre aspas, Tô lascada, sou idosa, fico em casa e todos vão me trazer o vírus. Aproveitando, quero ser cremada. Fecha aspas. Já Mariana, nome igualmente fictício, uma amiga de 68 anos, branca, heterossexual, cisgênero e de classe média, refletindo sobre outra fala de Bolsonaro, mas com conteúdo similar, afirmou, tem horas que chega a ser insuportável. Já ouvi falar de etnocídio e de genocídio, mas de gerontocídio é a primeira vez. Quem, como eu, tem mais de 60 anos, está convidado a morrer com a Covid-19. Fecha aspas. Angústia intensa, sofrimento psíquico, insegurança, crises de pânico e sensação de serem abertas e confessadamente vilipendiados pelo Estado e pelo atual, abre aspas, governo funeral, atravessaram as narrativas de muitos e muitas interlocutores na velhice, desde o início da pandemia. Abre aspas. Falas do tipo, eu não importo para esse país. Estou por minha própria conta. Se dependesse desse governo, eu já tinha batido as botas. Sou grupo de risco, se precisar ir ao hospital, vou me deixar morrer sem nem chegar a ser internada. Quem dirá conseguir um respirador? Fecha aspas. E outras afirmações do tipo, eu acessei em abundância nesses últimos meses. A sensação compartilhada por muitos parece ser a de se descobrirem como uma espécie de existência de segunda classe, de serem um peso morto, de estarem fazendo hora extra, sobrecarregando o sistema de seguridade social e a saúde pública, atrapalhando a economia, impedindo, enfim, um retorno à normalidade. Esse clima discursivo tóxico, insuficiente e sufocante, do tipo morram de uma vez, certamente produz efeitos práticos perversos, como se supõe ter sido o caso do ator Flávio Miriatio, que se suicidou aos 85 anos no início de maio desse ano. É claro que se pode conceber muitas formas de produção de práticas de governos gerontocidas. Reformas da previdência neoliberais radicalmente precarizantes, privatização de sistemas de saúde públicos, discursos e práticas idadistas, gerontofóbicos ou velhafóbicos, ações e omissões de Estado que propositalmente deixam à própria sorte a maioria das pessoas idosas, são somente algumas delas. Como debatido até aqui, o contexto pandêmico tem sido pródigo na produção e acionamento de múltiplos discursos sobre velhice e, por consequência, abre espaço também para transformações no curso da vida. Nesse aspecto, a pandemia e os atores a ela associados impactam diretamente na constituição de um curso de vida com infeições particulares nas primeiras décadas desse novo século. As disputas discursivas relativas a tais reconfigurações e os seus resultados estão em processo. Em especial, se pensarmos nos efeitos da crise pandêmica que estamos vivendo. E são difíceis de prever com exatidão. Ao longo dos dias em que preparei essa fala, recebi notícias de falecimentos de pessoas idosas que fizeram parte do meu campo e que foram vítimas do vírus. Pessoas a quem eu queria muito bem e que se somam às dezenas de milhares de mortos no Brasil. Imagino que a dificuldade em lidar com situações insólitas e, sobretudo, em processar esse gigantesco luto coletivo seja algo compartilhado por muita gente que me ouve. É difícil dar sentido a isso tudo. É difícil falar. É difícil escrever. É difícil respirar. Mas é preciso mesmo na dor, no sofrimento e no luto. A antropologia que vale a pena, de acordo com Ruth Berhar, é aquela que parte o coração, que é produzida a partir de contextos, realidades, conjunturas, situações, narrativas, cosmovisões que afetam a antropóloga e ao antropólogo e a inúmeros sujeitos de modo profundo, pungente, doloroso, desestabilizador, manchando inescapavelmente o texto e as falas no processo de redação. O belo texto dessa antropóloga, na verdade, uma defesa da escrita a partir do luto em Grief and the Headhunters' Rage de Renato Rosaldo, nunca me pareceu um texto tão apropriado e necessário como hoje. A meu ver, é impossível escrever e falar o que quer que seja nos dias atuais, seja na antropologia ou além, sem o fazer a partir de um coração de variadas maneiras partido, roto, inlutado, raivoso, indignado, indócil, insubmisso, revoltoso, subversivo e de algum lugar de resistência frente aos múltiplos status quo que ainda nos sufocam. Em um momento em que é tão desafiador e arriscado nos reunir em protestos nas ruas e muitos, mesmo assim, corajosamente o fazem, escrever, falar ou simplesmente respirar quando o poder deseja a sua aniquilação são atos de resistência significativos às monstruosidades necropolíticas que têm mostrado orgulhosamente as suas asas fascistas, racistas, neocolonialistas, misóginas, elitistas, LGBTI fóbicas, capacitistas e gerontocidas em nosso país e em outros pontos do mundo em pleno 2020. gostaria de agradecer novamente ao convite. e aí o que é? Obrigado.